Música Oi amores, tudo bom? Hoje eu tô começando mais um vlog pra vocês E hoje é quinta-feira Agora são 5 horas da tarde E eu não filmei nada pra vocês durante o meu dia Porque eu não fiz nada Fui pra faculdade, ainda foi dia de prova Rafa Maria, nem me fale Mas eu fui bem, graças a Deus E fui buscar o meu óculos que ficou pronto E aí só fiquei descansando Porque eu estou naqueles dias Tomei, a minha voz tá meia fanha, tô meia doentinha Mas eu vou gravar um vlog pra vocês Agora eu estou aqui Separando minhas maquiagens Porque eu vou gravar um vídeo Que já vai estar no canal Quando eu postar esse vlog Que é namorado narrando os meus vídeos Então eu vou estar fazendo uma maquiagem E o Cauê vai narrar Essa semana, amanhã é dia dos namorados Essa semana é dia dos namorados Eu já postei dois vídeos em especial E esse vai ser o terceiro E falta mais um de domingo Que vai ter o Cauê Que já também já vai estar no canal E aí eu tô separando as maquiagens Que eu vou usar pro vídeo E já vou fazer meu cabelo Meu Babyliss está aqui esquentando Pra quem me pergunta O Babyliss que eu uso É esse aqui da Mundial Baratex 30 conto 30 mangos Mas ele super faz cachos fofinhos E eu adoro Então Aí eu vou separar as makes Enquanto o Babyliss esquenta Vou fazer o cabelo E depois desse vídeo Esse get ready Eu vou ir pra um evento Então eu vou levar vocês comigo Provavelmente eu grave hoje e amanhã Hoje e amanhã é meu dia dos namorados E aí eu mostro pra vocês, tá bom? Vem acompanhar o vlog Bom amores, já terminei o vídeo Olha a make que meu amor vai narrar Não sei se vocês já assistiram Vocês gostaram, gente? Ele mandou bem E olha a barulhada Porque agora são 6h30 Horário de pico na minha avenida E é assim E agora eu preciso só gravar a introdução desse vídeo E gente, são 6h30 Eu sou muito eficiente O evento começa às 8h E hoje é rodízio do meu carro Então só vou poder sair daqui 20h pras 8h Pra poder pegar a marginal Dá tempo certinho E agora eu vou fazer a introdução E já vou deixar editadinho o vídeo Porque depois do evento eu passo na casa do meu amor Pra que ele narre E gente, olha que batom Mais lindo É esse aqui, ó Davon Color Trend É a cor É lilás luminoso E é muito, 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 muito lindo Adorei O que vocês acharam? Então depois vocês me digam O que vocês acharam do vídeo que meu amor narrou Então agora eu vou terminar, editar e me trocar e ir pro evento E aí eu levo vocês comigo Já gravei a introdução E agora já vou passar o vídeo pro computador E já vou editar E gente, olha meu óculos novo Aquele meu outro antigo Que era o Club Master da Ray Ban Foi roubado E aí eu fiz essa nova armação E ele é da Tiffany Tiffany Cool Muito lindo E agora esse não pode ser roubado Pelo amor de Deus E pra quem perguntar Eu uso óculos pra descanso Pra olhar notebook Celular TV E essas coisas Porque eu tenho enxaqueca crônica Na verdade hoje já tá Não é mais tão crônica, né E aí eu estou De óculos E ele é lindo Então agora eu vou trabalhar um pouquinho Antes de ir passear pro evento Cadê o amiguinho, meu amor? Pega o amiguinho, pega Pega o amiguinho Olha lá, olha o amiguinho Pega ali o amiguinho Dá o amiguinho, mamãe Dá o amiguinho, filho Dá, dá, dá mamãe Dá Gente, esse é o bichinho preferido dele Olha Vem aqui, sem vergonha Vem aqui, sem vergonha Estou pronta O look É uma sainha de franjinhas E aqui está meu salto Carregador portátil E estou de sapatilha E estou de sapatilha por enquanto Para dirigir Então vamos embora Que já são 15 para as 8 O evento começa às 8 Mas como eu falei Era meu rodízio Então eu não poderia sair Antes, né Então Vamos embora Tem só que trânsito mais bonito Que eu estou pegando Na Marginal Pinheiros Já atrasada Já são 8h20 E está tudo parado, gente O que eu faço? Então, enfim Cheguei no evento, né Estou aqui A Ká também já chegou E está super bonito aqui, né Ká? Já é lindo, né? Adorei, adorei Muito legal E aí agora Vou mostrando para vocês O que vai rolar O que vai acontecer E gente Olha esse look Amei Aqui eu estou com as lindonas Oi, gente Bia tomando uma champanhe Estou muito fina A Yakel Oi, gente Oi, menina azul A gata Dá licença Oi E aí, gente Muito bom reencontrar as meninas E está super bonito aqui O evento está bem legal E agora é só papear Até a hora de começar E está a cali-champanhe, né, Bia? Está dominadíssima Eu não posso beber Porque estou dirigindo Então, né Ou seja, a gente Pode estar aqui Seja E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, amores, agora já estou indo embora do evento, eu estou indo sozinha. Já são 11h10, super tarde. E eu ainda tenho que ir para o meu amor, então por isso que eu estou indo embora. Mas o evento está bombando ainda. Está super bombando. Mas eu tenho que ir embora. Mas foi muito legal. Eu ganhei uma sacolinha aqui, da cota, que acho que veio um caderno, alguma coisinha assim. Depois eu mostro para vocês. Estou falando baixinho, porque está todo mundo dormindo, senão, esse garoto aqui, dá um oi, amor. Dá um oi com ele. Não quero correr. Ele briga comigo, porque os meus sogros estão dormindo. E o irmão dele também. E quando eu estou aqui, eu faço muito barulho. E aí o Cauê fala para eu ficar quietinha, né amor? Eles brigam comigo, né? Porque eu faço muito barulho. Então, a gente já, eu já cheguei em casa, agora são, já passei na minha casa, peguei o que eu tinha que pegar. E agora são meia-noite e meia. E o Cauê não quer narrar o vídeo agora, porque senão vai fazer barulho. E ele está ainda doentinho, está doente, gente, então amanhã ele não vai trabalhar. E aí ele vai acordar, se ele vai narrar meu vídeo, ó. Está vendo? A felicidade. É, quero só ver. Eu já editei um vídeo antes de vir para poder gravar. E amanhã é dia do que, amor? O que ele tem aqui? O couro da camiseta. É dia do que amanhã? Dia do namorado. É, dia dos namorados. Na verdade já é, gente. Porque já deu minha noite. Qual é o baixo? Eu estou falando muito baixo, meu. Gente, então por hoje é só. Não vou filmar mais, porque vocês viram que ele está brigando comigo. Beijos e até o vlog de amanhã. Até daqui menos de um segundo, que já será outro dia. Oi, amores, tudo bom? Hoje já pulamos para o sábado. Eu não filmei ontem para vocês, porque na verdade ontem foi um dia super enrolado. Eu fiquei resolvendo coisas, ontem foi o dia dos namorados. E aí à noite eu fiz um jantar para o meu amor, né amor? Em casa. E jantamos em casa. E ele está manobrando. E eu estou com a mão na frente. Jantamos em casa e depois não fizemos mais nada. Não saímos, porque dias dos namorados para sair é o ó. Tudo muito cheio e aí a gente acabou não saindo. Então agora são três horas da tarde. A gente está chegando na escola do irmão do meu amor, do Jihed. E hoje tem uma festinha na escola dele. É legal, porque ele estuda em escola islâmica. E aí tem várias coisinhas árabes, doces e muita coisa legal. Aí a gente está indo, porque ele vai se apresentar já já, quatro horas. E meu amor foi pegar o tênis dele. E aí agora eu vou mostrar para vocês. Mais tarde a gente tem um aniversário para ir de uma amiga. E aí eu vou filmando e vou mostrando para vocês. Ai amores, já estou pronta. Quase pronta. E agora são oito e pouquinho. Opa. E agora a gente está indo para o aniversário da minha amiga Lari. E depois eu filmo mais o look para vocês. Ainda não estou totalmente pronta. Eu vou colocar uma botinha. Estou colocando acessórios. Falta passar o batom. Mas já estou quase pronta. Quando eu voltei da festinha eu fiquei com muita dor de cabeça. Então eu fiquei deitada. Tentando cochilar, assistir novela e tal. E o meu amor jogando. E... Então agora a gente vai para lá. E aí eu levo vocês comigo. Agora não falam que é o homem que fica esperando a mulher? e hoje quem está esperando o homem sou eu olá já estou pronto faz tempo mentira mentira eu já tô pronto já gravei o blog vocês viram né ele acabou de só tá se arrumando ainda e eu tô pronta já pois é hoje tá bom vamos embora vamos apagar a luz apagar a luz olha que eu estou com a lar e gente boa fofa ela e faz muito tempo que a gente não se vê dois anos e a gente conheceu na praia no janeiro e estamos amigas estão aqui então é isso agora tinha curtiu o boteco da larina ela está linda vou mostrar a decoração pra vocês olha o amiguinho que eu fiz é o johnny né amor joey é o joey olha ele só fica em cima de mim de mim né amor desde a hora que chegou ele fica aqui em cima de mim olha olha acho que é por causa do cheirinho do léo e eu amo cachorro gente eu amo olha olha bom dia já é domingo e olha a cara de domingo do caô e não deu nem pra ver estamos indo para casa do caô e almoçar e aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer o meu domingo eu não posso mais gravar que estou dirigindo e tive que voltar em casa porque olha quem eu esqueci esse garotinho aqui ó então tô voltando já deixei meu amor na casa dele tô voltando pra lá esqueci o leu dá pra deixar o leu 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 ai que lindo como eu esqueci dele olha lá o vício olha olha o jogo dele qual que é o nome amor eu não sei não sabe o nome do jogo e por que que você joga e ele me deixa aqui pra ficar jogando isso daí ó tem um vídeo da maquiagem que todo mundo tá rindo porque ele fala agora eu vou jogar e é esse bendito desse jogo mas hoje depois do almoço meu amor vai gravar comigo né amor vai sim vai sim que eu tenho que postar ainda hoje o vídeo que a gente vai gravar mas aqui a internet é boa né amor aí dá tempo né já deixei o leuzinho com a minha mamis e agora já estou aqui estou morrendo de fome bom amores agora estou separando aqui algumas coisas ó chapéu opa bandeirinha pra fazer um vídeo muito engraçado que já vai estar no canal pra vocês que eu vou gravar agora com o Cauê e vou postar ainda hoje e ele tá lá em cima fazendo as perguntas dele eu já fiz as minhas agora eu vou me maquiar e a gente vai começar a gravar esse vídeo já já improvisado aqui na cozinha ó que a cozinha aqui é a parte mais clara da coisa do meu amor ó então a gente vai gravar ali ó aquele cantinho 12 né 12, 12, 12 e aí 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 o vídeo pois é gente olha como Cauê é maldoso maldoso agora eu vou guardar tudo aqui as coisas ó já subindo para o ar já são 8h03 mas já já está indo ó uhuuu bom meus amores então agora já são 10h40 e eu vou terminar esse vlog por aqui amanhã hoje é segunda-feira hoje é domingo e nós vamos comer numa quermesse mas meu celular estava sem bateria então acabei não filmando mas então é isso eu espero que vocês tenham gostado de mais um vlog que vocês me pedem horrores então por favor gostem gente porque já que vocês gostam né não custa vocês deixarem seu comentário e dizer o quanto que vocês estão gostando dos vlogs tá que daí eu faço mais vezes então eu já vou tomar um banho dormir descansar que eu vou postar esse vlog amanhã segunda-feira quase em tempo real para vocês tá bom então vou editar antes de dormir e é isso então o vídeo que eu já liberei hoje o pessoal está amando está fazendo maior sucesso uhuuu amei amei ficou muito bom mesmo então se você gostou do vídeo like se inscreva no canal para acompanhar esses e outros vlogs e um beijo 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 e até a próxima tchau